Ah, pessoal, está revogando a nossa canaleta virtual de baixa, é preciso desenhar um corpo real de candle inteiro aqui para fora, para cima dessa LTB, que representa a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa. Isso está acontecendo hoje, a gente está desenhando um corpo real de candle inteiro, só está uma parte aqui da base aprisionada, mas amanhã, muito provavelmente, o corpo real já vai estar totalmente livre dessa canaleta virtual de baixa, e então o nosso próximo alvo passa a ser, primeiramente, a linha superior da nuvem em 0.3430, para depois buscar o último toque na LTB, que está lá em 0.43, 0.44, aí vai ser o alvo final da nossa onda 1, depois a gente vai se desdobrar em uma onda 2 e em uma onda 3 a gente deve buscar ou esse toque aqui em 0.51 ou esse cume aqui, que foi o ponto, foi o ápice aqui da nossa canaleta virtual de baixa em 0.56. Uma movimentação muito interessante, é provável que busque 0.56, porque isso aqui está com cara de uma onda 1 com sub-ondas, né? Uma onda 1 com sub-ondas, depois uma onda 2, uma onda 3, depois vai formar uma onda 4 e em uma onda 5, provavelmente vai buscar o centro gravitacional desse setor mais espesso em 0.66. Muito interessante a movimentação da Cardano na projeção, a nebulosidade esverdeada está abrindo a chamada boca de jacaré, e uma atualização importante que os devs estão promovendo hoje, dia 12 de janeiro de 23, agora a Cardano passa a ter uma funcionalidade que permite rodar contratos inteligentes escritos na linguagem de programação Python. E por que isso é importante? Porque embora haja muito trabalho em termos de otimização, os devs da Cardano afirmam que esse update, essa atualização que vai permitir desenvolvedores escreverem em Python, vai abrir uma série de pilha de ferramentas que existem nessa linguagem e eventualmente escalar ainda mais a adoção do ecossistema para aportes de novos códigos de programação. Enfim, a Cardano não para de fundamentalmente se desenvolver, provavelmente vai ser uma das bases da Web3 num futuro muito próximo. Daqui a pouco eu volto com o XRP, Xibaino e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.